Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu vim trazer pra vocês aqui, meninas e meninos, uma produção, tá? É um vlog bem rapidinho, que eu vou mostrar pra vocês uma produção que eu já iniciei, já finalizei, porque eu tô naquele processo de ter que produzir peças e imediatamente levar pra feira, né? Pra colocar em exposição, pra colocar pra venda. Porque a minha banca lá tá bem vazia, tá precisando de muitas coisas, e eu preciso me adequar aí de acordo a minha realidade, né? A minha rotina por aqui, que vocês já sabem, né, meninas? Vocês que me acompanham aqui já sabem que a minha produção não é única, exclusivamente no crochê, no meu dia. Eu tenho outras funções, né? E o crochê, ele, eu consigo tá crochetando de acordo o meu tempo ali, no meu dia, né? Tem dia que eu crocheto bastante, tem dia que não sai muita produção. Assim como eu sei que é com vocês, né, meninas? Tem dia que vocês crochetam muito, tem dia que vocês não conseguem nem pegar no crochê, né? Então, com a pólio é da mesma forma. Mas, eu tô trabalhando em duas coleções que ainda falta ser finalizada, que é a coleção aí de jogos de banheiro, né? E a coleção de trilhos de mesa. No dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, se eu não tiver errada, a minha coleção de jogos de banheiro, eu tô indo pro sexto jogo, são dez. E a de trilho de mesa, eu tô indo pro terceiro trilho, que também são dez trilhos de mesa, né? Entre as coleções, tem encomenda, tem algumas peças avulsas que eu tenho que tá fazendo, porque eu tô no processo de abrir cone, eliminar cones, zerar as minhas sobras. Então, por exemplo, nessa produção, eu tive que abrir dois cones, mas logo em seguida, eu já vou pro processo de eliminação. Então, fiz o que eu precisava fazer, tive aqui uma sobra bem considerável, e aí, o meu próximo objetivo, não sei se vai ser no próximo vídeo, é uma produção com o que eu obtive de sobra, aqui de pelo menos duas cores, porque uma cor eu vou tá utilizando nos demais jogos, tá? Então, eu vou dar início aqui na nossa terceira coleção em produção, que é a coleção de passadeiras, tá? No momento, eu tô com apenas quatro bases prontas, mas também serão dez kits, né, de passadeira. Na minha cabeça, vão ser, de início, cinco oval, cinco retangular, tá? Eu não sei se nesse retangular vai ter com square ou sem square, ainda porque eu não fiz as bases necessárias, tá bom? Então, fica aqui comigo no canal, se inscreva se você não é inscrito, pra vocês já ficarem mais ou menos por dentro aí de como será essa coleção de passadeiras, tá? Lembrando que eu utilizei aqui nessa confecções os barbantes ponta firme, ordem número seis, parceiraça aqui do canal, vai tá sempre na descrição aí o telefone do ponta firme. E será entregue na comodidade do seu lar, tá, gente? O ponta firme, ele vende a partir de dez quilos, de dez a trinta quilos de barbante, eles trabalham com fio número seis e também fio número oito, tá? Você comprando aí vinte quilos, você vai ganhar um quilo de barbante de sobrinhas, que é aquele quilo com várias cores e um cone só. E se você levar trinta quilos, você vai ganhar dois quilos de brinde, tá? O ponta firme, ele tá custando dezessete e noventa e nove, nós estamos em agosto de dois mil e vinte e quatro, e ele tá custando aí dezessete e noventa e nove quilos, algumas regiões tá tendo frete grátis, então corre lá no ponta firme, faz o seu orçamento, o pedido mínimo é dez quilos, e você não precisa ter CNPJ, tá? Com seu CPF aí você consegue adquirir as suas compras. E eu não posso deixar de mostrar pra vocês aqui mais uma vez a nossa plaquinha de mesa adquirida na UOL Design, gente, na Milene, isso mesmo. Sempre vai tá na descrição o contato da UOL Design pra você tá adquirindo as suas etiquetas personalizadas, a sua plaquinha de mesa, não esquece de dizer que viu aqui na pole pra você ter aquele mega desconto aí na sua compra, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos para o que interessa. Gente, nessa coleção aqui, ó, eu já tenho aqui algumas bases prontas, tá? Lembrando que eu estou trabalhando todas aqui com barbante ponta firme, então eu tenho aqui já uma base no vermelho pra ser produzida, uma base no pink, essa base preta aqui, ela é no fio 8, tá? A pink e a vermelha é no fio 6. Então você já tem aqui um spoiler das próximas combinações, tá? Que eu vou tá fazendo das próximas... Dos próximos kits de passadeira. É dessa coleção, que como eu expliquei pra vocês, sim, serão dez, porém cinco oval e cinco retangular, tá? E qual foi a cor que eu utilizei, gente? Eu tive que abrir cones, tá? Eu tive que abrir cones pra essa produção, porque os barbantes abertos e as sobrinhas que eu tenho não daria pra fazer a coleção que estava na... A cor que estava na minha mente, né? Então eu abri esse verde abacate, olha que maravilha que ficou aqui, gente, usou bem pouco, tá? Ele era um cone de um quilo. Deixa eu ver aqui quanto que eu ainda tenho nele. Ó, 675. Eu devo ter em média aqui 630 gramas. Eu fiz a passadeira e os dois tapetes. E a cor predominante da minha base, eu não peguei o cru, tá? Nessas combinações vocês vão ver cores que não sejam necessariamente com cru, porque normalmente... Vai ter com cru? Vai. Porque normalmente a gente faz esse jogo, as passadeiras com cru, né? Na base. E aí eu peguei esse caque aqui, ó. Esse areia, esse caque do ponta firme, número 6. Ele também estava fechado. E eu estou com 459 gramas. Ou seja, em média, 420 gramas, porque eu tenho desconto do cone, né? Então eu utilizei aqui um pouco mais de 500 gramas pra produzir as três peças. Esse aqui é o ferrugem do ponta firme número 6, tá? Esse tem bastante, eu já venho trabalhando nele em algumas outras peças. ele eu utilizo bem pouco e com certeza ele vai ser agregado nas outras bases que estão ali, tá bom? Eu vou utilizar ele até ele finalizar nessas produções aí de passadeira. Como eu falei pra vocês que eu tô naquele processo de... Se eu abrir o cone, eu produzo o que eu tiver que produzir e já utilizo a minha sobra em uma outra produção, essas duas cores aqui, ó, já vai sair pra vocês aí, eu acredito que nos próximos vídeos, uma produção aí pra agregar valor à minha venda. Como assim, Poliana? Eu já deixei como dica pra vocês em um vídeo, mas eu vou falar novamente, gente. Se vocês vão estar trabalhando com pronta entrega, vão precisar abrir cones, né? Tá com uma quantidade bem boa de sobra aí, produzir o que você tem pra produzir, sobrou, faça algo relacionado ao nicho, ao setor que você produziu, pra você tentar fazer uma venda casada, tá? Por exemplo, eu fiz aqui um kit passadeira, que é a passadeira e dois tapetes, e eu tive essas duas cores aqui, essas duas sobras bem consideráveis, e com certeza eu vou fazer uma nova produção com elas, tá? Se eu vender o meu kit passadeira primeiro, ok. Mas se der tempo eu produzir a nova produção, quando a cliente chegar até esse kit passadeira, claro que eu já vou vir pegar a produção aqui e tentar fazer essa venda casada. Eu tô pensando em fazer um kit suplá, porque esse verde aqui eu tenho bastante, né? Mas eu posso deixar como dica pra vocês aí, como eu fiz um kit passadeira, eu posso deixar como dica um kit suplá, uma capa de botijão de gás, uma toalhinha pra fogão, um kit puxador de fogão, né? Enfim, tem várias opções aí que você pode tá fazendo com a sua sobra do que sobrou do seu kit pra tá agregando valor e conforme eu falei, você tentar fazer aí uma venda casada, tá? Então, esse aqui vai ficar separado, porque sim, vai sair uma próxima produção aqui que não é de coleção, tá? Quando for assim, não é coleção, são produções avulsas pra poder já eliminar aqui os cones que eu abri. Então, bora lá, né, gente? Aqui o meu espaço é pequeno, como vocês podem ver, mas eu já medi a minha passadeira e eu vou tentar medir aqui com vocês esse tapete. deixa eu pausar aqui pra ajeitar aqui pra vocês verem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí direitinho, gente, esse tapete, ele ficou com caimento tão bom, ele ficou medindo 68 cm por 48, a minha passadeira ficou medindo 1,17m por 48, tá? Esse aqui é o tapetinho mais vendido do momento da Janine de Freitas, tá? Eu vou deixar a videoaula aí pra vocês e eu trabalhei, ó, a base com verde abacate, fiz o detalhe aqui no ferrugem e a base principal eu usei o caque, né, o areia, o caque do ponta firme, que é essa cor aqui puxado pro cinza. Gente, vocês não tem noção de como que ficou linda essa combinação, olha, o bico de acabamento eu fiz no caque com os picôzinhos no verde abacate, tá? Simplesmente um espetáculo. Ficou muito, muito lindo. Então, eu fiz dois tapetinhos, ó, é um kit de três peças, dois tapetinhos e como eu falei pra vocês, eu também fiz aqui a minha passadeira, tá? Não dá pra abrir aqui direitinho, eu vou tentar deixar passar a foto aí pra vocês, mas ficou muito top, gente, ficou lindo demais esse jogo, viu? Confesso pra vocês que eu tô apaixonada. Polly, qual vai ser o seu valor de venda? Meus amores, eu vou colocar a venda por cento e quarenta reais porque esse valor é um valor que a minha cliente ela pode estar pedindo pra ser passado no cartão, né, e no cartão tem o desconto da maquininha ou também ela pode estar pedindo pra dividir e sim, esse valor eu parcelo sem juros porque esse valor já tá acrescentado aí o que seria o desconto da maquininha, tá? Se a minha cliente for comprar no dinheiro, à vista, no Pix e ela me pedir um descontinho, né, porque sempre tem aquele cliente que gosta de pedir um desconto, aí eu faço ele aí no valor de cento e trinta reais, mas, de início, o valor de venda desse kit é cento e quarenta reais, tá certo? É o meu valor aqui na minha cidade e região. Um quilo e oitenta e sete gramas, tá? Quase um quilo fechado aí, bem pouquinho, passou de um quilo, então eu posso considerar aqui que eu tive um quilo de barbante utilizado no valor de custo, né, que é o valor do ponta firme que sai pra mim a vinte reais o valor de custo, então, assim, super lucrativo produzir esse kit, né, eu gastei bem pouco no material, ele não leva mesclado, leva só cores únicas, mas, claro, se você for produzir, nesse caso aqui, eu tive que abrir, digamos que, três cones, né, então, pra tirar o valor principal dos barbantes, digamos assim, três cones a vinte reais, né, entre aspas, vai dar sessenta reais, não é isso, então, o que que eu vou explicar pra vocês, eu precifico por gramatura, tá, gente, porque eu trabalho com pronta entrega, não é uma encomenda, então, eu não tiro necessariamente da minha primeira produção o valor dos barbantes utilizados, não, eu tiro na gramatura, no geral, por quê? Porque eu vou estar produzindo com o que sobrou e não é exatamente uma encomenda, então, o que eu vou utilizar dessas cores em outras produções, eu vou tirar na gramatura o valor de custo também, deu pra vocês entenderem? Não sei se eu deixei bem claro essa parte, mas eu vou tentar explicar, se aqui fosse uma encomenda, né, se a minha cliente, ela me encomendasse exatamente essas cores e eu tivesse que comprar, eu tivesse que obter, abrir os três cones, eu tiraria os sessenta reais de custo daqui, porque vinte reais cada quilo são três cores, sessenta reais, eu vendendo a cento e quarenta eu teria ainda oitenta reais de lucro, de lucratividade, e aí vocês podem observar o tanto de sobras que eu tive aqui na opção de abrir os três cones, ó, então, a minha cliente, né, eu tiraria dessa encomenda, entre aspas, os sessenta reais de custo, e tudo isso aqui seria o meu lucro por cem por cento, que é assim que as meninas que trabalham com encomenda falam em relação às suas sobras de fios, tá, a pole quase não pega encomenda, então, eu tiro por gramatura, eu tive um quilo de produção, o equivalente aqui a vinte reais de custo, e aí, quando eu utilizar essas sobrinhas aqui, claro, elas vão ser somadas em cada peça confeccionada, e ali eu vou ter o valor de custo de cada peça, é dessa forma que eu precifico os meus trabalhos, tá bom? E tiro aí a minha lucratividade, eu espero que vocês tenham entendido, desculpa aí o vídeo longo, mas, eu não posso deixar de apresentar pra vocês aqui no finalzinho do vídeo, gente, uma amiga, parceira, membro aqui do canal, a Rosacrochê.cruz, eu vou deixar a fotinha do canal dela, um link aí pra vocês, vai ser o primeiro link aí na descrição do vídeo, ou no campo dos comentários, tá? Digam, por favor, que vocês estão indo aqui através da pole, e coloca lá hashtag VimPelaPoli no vídeo que eu vou deixar o link pra vocês, porque eu tenho certeza que a Rosa vai ficar muito feliz em estar recepcionando e recebendo vocês aqui da família PoliArts, tá? Se você deseja ser membro aqui do canal, clica aí na opção Seja Membro, é muito baratinho, apenas R$2,99 por mês, e você pode entrar e sair do clube de membros assim que você desejar, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!